Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta bênção maravilhosa de estudar a Tua Palavra. Perdoe nossos pecados e faltas, fortaleça nossa fé e capacita-nos à compreensão do que estudaremos e, principalmente, a praticarmos e a ensinarmos para o mundo ao nosso redor, cumprindo com a nossa missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando surgem conflitos, lição 7, o texto principal, Gálatas, capítulo 3, versos 27 e 28, diz o seguinte. Irmãos, dá para ver claramente aqui, não precisa detalhar nada. Aqui está usando o termo batizados em Cristo, automaticamente revestidos de Cristo. Luz no mundo, sal da terra, lembra? Aqui está falando de conversão, irmãos. Está revestido de Cristo, porque foram batizados em Cristo, está tratando de raça eleita, pessoa convertida, pessoa separada. A conversão é um fato inseparável da nossa ligação e conexão com Cristo, meus amados. Pensem nisso. Não há como sair. Ou somos convertidos e estamos conectados com Cristo, ou não somos convertidos e estamos desconectados com Cristo. Nós somos dependentes absolutos da divindade para, se queremos realmente, sermos salvos, continuarmos salvos debaixo dessa graça maravilhosa. Mas para isso, o necessário é que sejamos convertidos, estejamos conectados. Do contrário, não há conexão. Se não há conexão, porque não há conversão. Se não há conexão, não há conversão, como fica, então, o atendimento das nossas orações? Qual seria o resultado das nossas orações? Se oramos sem conexão, não tem sinal de comunicação. O que conecta se chama conversão. Quando nós andamos em Cristo, somos revestidos de Cristo, Ele diz, claro, tudo que pedirem em meu nome, eu vou, não concederei. Meu Pai vos atenderá. A oração do Pai Nosso foi um modelo de oração para as pessoas que estão conectadas em Cristo, revestidas de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós não somos qualquer pessoa por aí. Nós somos filhos de Deus. E é da misericórdia dEle que dependemos o tempo todo para continuarmos salvos. E naquele grande dia, podemos abraçá-lo nas nuvens dos céus. Segundo tema, preconceitos étnicos. Aqui temos Atos capítulo 6, verso 1, que nos leva a um desgaste muito grande que houve no início na igreja primitiva, onde as viúvas helenistas estavam sendo deixadas de lado. Os judeus tradicionais estavam priorizando o atendimento missionário, social, humanitário, às viúvas judaicas. As viúvas helenistas estavam ficando assim por último, no escanteio. E nisso, houve uma murmuração muito grande, uma reclamação grande, e começou uma série de conflitos em torno desse tema. Onde foram levantados sete diáconos, dirigidos pelo Espírito Santo, diáconos esses, helenistas, para que pudessem de maneira cuidadosa atender, então, as viúvas do seu povo. E assim, superar o conflito e a obra continuar avançando. Hoje, irmãos, esses preconceitos étnicos, em alguns países chegaram a ponto de ter igreja de negro de um lado, igreja de branco de outro. E eu tenho muita dificuldade, irmãos, de raciocinar sobre isso, porque como que nós vamos encarar um Deus de amor desse jeito? Onde nós cultivamos preconceitos que são antissalvísticos. O preconceito, ele é um câncer que corrói as pessoas, enche as pessoas de si mesmo e humilha outras pessoas. Não importa se é por motivos étnicos ou qualquer outra razão que se possa chamar de razão, se é que se pode chamar de razão. Preconceito é mortal. É algo que sempre atrasou a obra de Deus. Sempre faz a obra travar. Essas pessoas ficam como pedras de tropeços dentro da igreja, as pessoas que cultivam preconceitos. Nós precisamos superar isso, acabar com isso. E isso vai levando de geração em geração, acaba se tornando lei, se tornando como rochas, como barreiras ao avanço da causa. Porque todos, todos, diante de Deus, são iguais. Todos somos mortais. Não importa a cor da nossa pele, não importa a condição social que temos, passou para debaixo do chão, está tudo igual. Se debaixo do chão está igual, na morte, imagine em cima do chão, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para o nosso Criador, tudo igual, irmãos. Então, o preconceito precisa ser rompido, precisa ser banido nas nossas vidas, se é que realmente queremos ver a obra de Deus avançar. No terceiro tema, a conversão dos gentios. Esses gentios, hoje, nós podemos ver o mundo ao nosso redor. Mesmo pessoas que, às vezes, estão dentro da igreja sem se converter, que agem como um gentio do passado, que agem como um gentio dos tempos bíblicos. E nós precisamos fazer alguma coisa que estimule, que promova a conversão dessas pessoas, que só o Espírito Santo converte as pessoas. Nós podemos apenas motivá-los, incentivá-los, principalmente dando exemplo e dando orientações dentro da palavra. Não se esquecer jamais que todos nós somos mortais. Mas dentro de um contexto bíblico, temos alusões claras na Bíblia Sagrada que nos ajudam nessas orientações e nessas motivações. Não só no exercício de nossa fé, como na promoção da fé daqueles que nos cercam. A Bíblia está repleta de incentivos, assim? Analisando o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 10, do verso 1 ao 23, nós vemos claramente um evangelismo na casa de Cornélio, onde Cornélio, com a sua própria família, que eram romanos e funcionários de várias partes do Império Romano, que tinha uma quantidade de funcionários considerável, ele vinha evangelizando essas pessoas. E o trabalho que ele fez, evidentemente, refletia na sua área de trabalho, na sua vizinhança, e assim sucessivamente. Esse trabalho evangelístico que Cornélio fez, mesmo ele não sendo batizado, estava pregando o evangelho sem ser batizado, isso é muito interessante, isso demonstra que ele já havia se convertido, já havia se batizado no Espírito Santo, e ele agora queria por tudo que outras pessoas comungassem a mesma fé que ele estava comungando, conhecesse o que ele estava conhecendo. E quando ele tem a visão de mandar chamar a Pedro, lá em Jope, nós entramos na altura de Atos capítulo 10, no verso 28, 29, 34 e 35, podemos ver nesses versos aqui destacados, que Pedro também, lá do outro lado, em Jope, ali a pouco mais de 60 quilômetros de distância, de onde estava Cornélio, ele estava tendo uma visão também, uma visão do lençol, onde Deus mostrava que o mundo gentil estava purificado. Animais em profecias são reinos diferentes, formas de governo, formas de reinados diferentes, de reinos diferentes, como aponta Daniel 7, 17. Sabe, irmãos, aquela visão profética, em paralelo à visão e ao trabalho missionário que Cornélio vinha fazendo, essa conexão dos dois, de Pedro agora sair e ir ao encontro, ele chegou lá e percebeu que as pessoas ao serem batizadas, mesmo sendo circuncisas, elas receberam dons do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e Pedro só percebeu que eram outras línguas, evidentemente, devia estar falando, ele sendo romano, devia estar falando na língua de Pedro, para que ele pudesse identificar, do contrário, ele não saberia se aquilo era uma linguagem ou se era um, ou o que estava acontecendo, mas ele percebeu que era, que eles estavam falando em línguas estrangeiras e ficou emudecido e chocado porque o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, no sermão dele, inclusive de Pedro, lá quando houve a descida do Espírito Santo a primeira vez, no encerramento de Pentecostes, ali só pessoas circuncidadas receberam os dons, que eram os apóstolos e uns poucos mais retirados daqueles primeiros 120 que tinham batizado, precisavam ali de 19 para ficar um na frente de cada caravana para pregar o Evangelho e cada um interpretando o que Pedro estava pregando, Pedro fazendo o sermão principal, um pregador representante na frente de cada caravana, pregando na língua de cada caravana. Aqueles eram circuncidados que estavam pregando. Agora, lá na casa de Cornélio, não. Na casa de Cornélio foi completamente avesso, foi completamente contrário. Ninguém era circuncidado e eles acabaram de sair da água batismal, o Espírito Santo toma esses indivíduos e eles começaram a falar em outras línguas. Isso nos mostra que o trabalho precursor de Cornélio, de evangelismo, que eu acho que é a maior lição colocada aqui, foi uma forma de facilitar, porque essas pessoas ali, cada um seria potencialmente um pregador, um evangelista. E isso levaria para o mundo gentil a fora, esse trabalho, esse propósito missionário e com certeza facilitaria o avanço da igreja primitiva por onde passasse esse grupo agora de novos cristãos. E todos estavam imbuídos desse propósito de distribuir o evangelho a todo o povo, tribo e língua. E outro detalhe, o que aconteceu aqui dessa manifestação do Espírito Santo sobre essas pessoas circuncisas se tornaria também um trunfo devidamente conciliado a outros testemunhos de outros apóstolos também lá no Conselho de Jerusalém para dirimir problemas que lá no Conselho de Jerusalém já há mais de 60 anos de evangelismo ainda estava causando problemas como a exemplo da circuncisão e o racismo entre judeus e gentios combatendo preconceitos étnicos evidentemente seria um trunfo mais tarde o que estava acontecendo ali na casa de Cornélio o Espírito está guiando o quarto tema esse cenário inclusive da casa de Cornélio não só se espalhou pelo mundo gentil como passaria por Jerusalém e até os confins da terra agora que olhamos atos capítulo 11 do verso 4 ao 18 analisando também atos 11 de 19 a 24 aqui nós vimos que nesses textos bíblicos nesses relatos a ação e reação existe o tempo todo mas uma coisa é ter a ação e reação controlada pelo Espírito Santo outra coisa é sem controle do Espírito Santo muda o foco completamente guiados pelo Espírito essas ações e reações focam no êxito missionário da causa de Deus um propósito divino passa por nós e alcança o objetivo lá na ponta agora se não há direção do Espírito Santo trava irmãos trava a obra quando a gente acha que pode manipular a causa de Deus que pode tomar nas mãos e levar sem a direção do Espírito Santo trava breca tudo não prospera a causa precisamos de entender que o Espírito Santo precisa guiar nós temos que respeitar isso de joelhos no chão em qualquer ambiente ainda que tem que orar duas três quatro vezes durante uma reunião qualquer mas é o Espírito Santo que precisa guiar a causa de Deus tem assuntos que não dá para levar sem oração e sem muita oração porque o Espírito precisa guiar se não for o Espírito Santo guiando não prospera a causa pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão e assim também é na nossa vida individual se não respeitarmos esses princípios esses ideais bíblicos nós estaremos atrasando a volta de Cristo atrasando a volta do Senhor muito sério isso quinto tema o concílio de Jerusalém analisando atos 15 1 e 2 em paralelo com gáratas 2 11 a 14 está aqui o grande problema o principal deles o racismo né com preconceitos étnicos entre judeus e gentios e a danada da circuncisão que até ali dando problema mais de 30 anos que Jesus tinha ido para o céu que a igreja estava pregando e ali a circuncisão trazendo problema e preconceitos étnicos meus amados olhando para atos capítulo 15 verso 3 a 22 especialmente do verso 19 ao 22 temos aqui uma ideia iluminada de procedimentos congregacionais organizados a fim de padronizar como se fosse o vovôzinho do manual da igreja né no objetivo de alinhar essa conexão congregacional de fato a nível mundial nas igrejas que vinham que vinham surgindo na face da terra mas observe um detalhe muito curioso no verso 19 fala que isso deveria ser feito mas sem importunar sem perturbar os gentios ou seja respeitar os limites culturais a cultura é algo que nós precisamos aprender a respeitar não é porque eu fui criado do jeito que eu tenho que exigir que os outros sejam daquele mesmo jeito e isso não só vale para a igreja como vale para uma relação conjugal vale uma relação familiar vale uma relação profissional cada pessoa em cada região do mundo é criada de uma forma e nós precisamos aprender muito a respeitar limites alheios e essa ideia não está desvinculada aqui desse contexto bíblico dentro do concílio de Jerusalém se lermos com cuidado o que aconteceu ali perceberemos que essa cautela inspirada pelo Espírito Santo foi promovida no meio religioso da igreja primitiva e nós devemos manter isso sempre alerta e sempre atualizado o que faz muito bem respeitar os limites e os hábitos culturais não perturbar as pessoas não querer enfiar a goela abaixo não querer colocar a goela abaixo costumes regras e etc cultura é cultura doutrina é doutrina muitas pessoas confundem doutrina com cultura e querem implantar costumes culturais como se fossem doutrinas e isso sempre fere sempre machuca sempre divide sempre esparrama sempre repele precisamos prestar bastante atenção nesse contexto porque evangelismo batizar perdoar é a obra da igreja temos que muito cuidado de lembrar que o espírito é que precisa guiar tudo e não nós conforme a nossa cultura nossa vontade ou os nossos ideais pense nisso amarelo pense nisso amarelo a vontade de Deus é algo que está muito além de nossa real visão sexto tema uma solução difícil aqui dentro do conflito levantado ali no concílio de Jerusalém aparece uma outra série de situação que trouxe muita tensão de conflito entre os gentios questões de prostituição carne sufocada idolatria dentre outros problemas que surgiram e que vinha causando uma indigestão muito grande no meio religioso e aí Tiago irmão de Jesus obviamente tudo leva a crer pelo que temos em Atos 15 de 13 a 20 ele era o líder nessa reunião ali e aí ele entra com a morte capítulo 9 verso 11 e 12 Jeremias 12 14 e 16 dentre outros textos bíblicos do Antigo Testamento onde ele consegue com isso mostrar mostrar para a congregação para os líderes ali que Deus já tinha intenção desde o Antigo Testamento de salvar os gentios isso é muito antigo e agora ele consegue quebrar essa tensão usando a palavra de Deus que é sempre a maneira correta de buscarmos um reforço para a sustentação de qualquer estrutura que precisamos que precisamos emplacar no meio do povo de Deus e a palavra de Deus tem coisa melhor que isso do que querer dar eu acho eu assim penso eu acho que é eu deixo de ser a palavra de Deus não tem espaço para isso ou aceitamos o assim que está escrito e mostramos isso evangelizamos isso ou não vamos prosperar porque esse negócio eu acho disse me disse isso não funciona o assim extra escrito livro capítulo versículo é fácil de colocar porque ali são exemplos claros aí sim quando respeitamos a palavra escrita a palavra viva se manifesta em nós através do Espírito Santo e nós teremos o poder autoridade prometida por Cristo lembra que ele disse colocarei a palavra na sua boca isso funciona em qualquer lugar quando aceitamos a palavra escrita nos inspiramos nela e no Espírito Santo a palavra viva sairá também e virá com autoridade e atingirá o ponto de êxito de avanço na causa de Deus que é o mais importante o resto é resto essa atitude de buscar na palavra sustento para encontrar a vazão da palavra viva que muito fortaleceu também o testemunho de outros em outros campos de trabalho todos cada um dando a sua contribuição inspiradas pelo Espírito Santo aliados a palavra escrita a palavra viva fluiu numa solução maravilhosa aonde eles chegaram a conclusão como vimos no tema anterior de levantar cartas e levar para as igrejas apresentando uma sugestão de comportamento congregacional e religioso para as novas igrejas e as igrejas antigas também é verdade que muitos aqueles tradicionalistas aqueles donos de igreja que é uma maldição foi naquele tempo foi antes disso e continua sendo uma maldição que só atrapalha está sempre criando casos sempre criando problemas mas orando por eles continuando amando essas pessoas a obra vai avançar nós não podemos parar sempre tiveram os que criam casos que vai criar casos de qualquer jeito porque eles acham que só funciona do jeito deles eles não aceitam a palavra como base eles aceitam a opinião deles como base eles se acham donos da igreja seja porque contribuem com dízimos grandes ou com ofertas ou seja com o trabalho voluntário mas se acham donos tudo isso é importante fazer mas sem se achar dono porque o dono da igreja é Deus só ele é o dono e quando aceitamos isso dessa forma fazemos com voluntariedade com amor tudo o que fazemos e em momento algum nos colocaremos na posição de donos de igreja e muito menos contestar ou ficar criticando a obra de Deus o avanço da causa ou o que está sendo feito com base na palavra com base na inspiração do Espírito Santo e principalmente do amor voluntário de pessoas que se agregam a causa de Deus na missão de cumprir com a vontade de Deus sétimo tema um padrão sugestivo para conflitos atuais aqui nós temos nos atos dos apóstolos parna 188 até a 200 temos alguns textos interessantes aqui o concílio que decidiu esse caso era composto pelos apóstolos e mestres que se haviam destacado no trabalho de fundar igrejas cristãs judaicas e gentílicas não foram convocados todos os crentes para votar sobre a questão os apóstolos e anciãos homens de influência e bom senso redigiram e expediram a resolução que foi logo aceita pelas igrejas cristãs entretanto nem todos ficaram contentes com a decisão havia uma facção de irmãos ambiciosos e possuídos de presunção que a desaprovaram está vendo aqui meus irmãos primeira coisa quem se destacou para fazer esse trabalho foram pessoas que se destacaram na fundação de igrejas cristãs judaicas e gentílicas que que adianta alguém querer estar lá organizando sugestões de regras etc mas que não se envolveu naquilo não faz parte daquilo não tem experiência naquela área e esse erro continua acontecendo daqui para ali pessoas inesperadas experientes que não tem noção do que está acontecendo lá fora determinando métodos regras ou meios sendo que pessoas envolvidas seria bem mais apropriado e acertado para poder fazer o trabalho e isso em qualquer escalão da obra de Deus pode ser lá na associação geral pode ser aqui numa pequena missão pode ser numa igreja local a regra é a mesma os princípios são os mesmos as pessoas com experiência na área específica a ser feito tem maior resultado para sugerir tem maior força para sugerir do que aqueles que não tem experiência é verdade que o Espírito Santo vai conduzir se não tiver outra solução mas se existe caminhos mais fáceis por que dar trabalho para Deus se tem caminhos sugestivos na própria Bíblia para se acertar com maior precisão e evitar os confrontos que surgem de qualquer jeito mas se tem força maior se tem pilares certos escolhidos para fazer o trabalho essas resistências serão dirimidas serão dissolvidas questão de tempo agora se os pilares são fragilizados essa resistência vai derrubar esses pilares e a obra vai ficar empacada vai ficar travada não anda o que a palavra de Deus está sugerindo sempre funcionou e sempre funcionará porque ela é eterna que Deus abençoe a mim e a você que possamos não só compreender como poder transmitir essa lição da forma com que ela veio até nós através do Espírito Santo da palavra escrita e da palavra viva que sairá de nossos lábios Santo Deus usa-nos como instrumentos vivos na tua mão para que a tua vontade seja feita a tua obra seja concluída conforme os propósitos que tu tens para a tua igreja para o teu povo neste mundo conduza-nos abençoe-nos fortaleça-nos é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus amém Senhor em Cristo achou meu coração no canto em meu céu desde que Cristo me salvou amém 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 Legenda Adriana Zanotto